Agora há pouco a gente fez um giro pelo Brasil, falou da temperatura aí em diversas capitais, falou desse clima seco, pois é, no período agora entre julho e setembro aumenta a ocorrência de queimadas em grande parte do território brasileiro, por quê? Por conta da estiagem e também da baixa umidade relativa do ar. Para evitar a destruição, alguns estados proíbem queimadas nesses meses e nas fazendas, existem algumas técnicas que são feitas para evitar que o fogo se alastre e cause mais prejuízos ainda. A nossa especialista CNN em agronegócio, a Carmen Pérez, comenta esse assunto para a gente. Com a seca do inverno, o produtor rural fica alerta para dois pontos principais. A estratégia para garantir alimento para os animais, com isso boa nutrição e bem-estar, e outro aspecto muito importante é a atenção redobrada para os riscos de queimada que acontecem durante esse período. Não sei se vocês sabem, mas cada fazenda tem diversas estratégias para coibir e enfrentar os incêndios em suas terras. Como também auxiliar os vizinhos que passem por isso? São aceiros, ou seja, áreas para evitar a propagação do fogo, como a área que eu estou aqui agora. Os reservatórios de água estratégicos, equipamentos para combater os incêndios e conscientização de todos para evitar esses incêndios. Estamos no início da seca, mas nosso alerta já está acionado para evitar esse dano, que pode ser um risco para a natureza, as plantações e os animais. Tchau.